Se liga só Olha essa menina ali de porte para a meira Salto alto, mini saia Ela gosta de cantar e de se divertir No bairro, rasta o bumbum no chão Garota nível A, faz top 10 a beira mar Ficou toda nua e se jogou no mar Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum Que garota louca, crazy Ela se jogou no mar Quando ela se jogou, gritou dede Eu não sei nadar Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum Se liga só Traz a acção Olha essa menina ali de porte para a meira Salto alto, mini saia Ela gosta de cantar e de se divertir No bairro, rasta o bumbum no chão Garota nível A, faz top 10 a beira mar Ficou toda nua e se jogou no mar Eu vou dar um tibum Eu vou dar um tibum Que garota louca, crazy Ela se jogou no mar Quando ela se jogou, gritou dede Eu não sei nadar Eu vou dar um tibum Tum, 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 tum Eu vou dar um tibum Obrigado.